Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá para o Galaxy S22 Ultra contra o iPhone 13 Pro. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu queria falar para vocês do Tuniskit iOS System Recovery. Ele recupera o iOS e TVOS aí na sua casa sem nenhuma dificuldade, gente. Corrige problemas comuns do sistema iOS, como o logotipo da Apple, logotipo de inicialização ou tela preta. Entra e sai do modo de recuperação do seu iPhone, iPad ou iPod Touch. E é compatível com todas as versões do iOS, até com o iOS 15. É compatível também com o Windows e com o Mac, então você não tem nenhuma dificuldade para baixar o iOS System Recovery. Aqui na página deles, como você está vendo aí agora, você pode vir aqui e clicar em experimentar. Esse aqui é para Mac, mas você pode clicar aqui e baixar direto para o Windows. Recupere até mais de 150 problemas que podem acontecer com o seu iPhone, iPad ou iPod Touch. E até com a Apple TV, com o iOS System Recovery da Tuniskit. Além do programa, tem o canal da Tuniskit também aqui na descrição e também no comentário fixado. Então, para fazer o download e ir para o canal deles, tudo aqui na descrição e no comentário fixado. Beleza, gente? Bom, gente, vamos lá. Tem unboxing dos dois e review dos dois aqui no canal. O vídeo está no card aí em cima, beleza? Aqui na descrição eu vou deixar o link para você comprar os dois, caso você queira também. Então, aqui nós temos o Snapdragon 8 Gen 1 contra o iPhone com o A15. A multitarefa dos dois já está limpa aqui. Como você pode ver, nada na multitarefa do Galaxy S22, nem nada na multitarefa do iPhone 13 Pro. Vamos começar, então, já o comparativo. Configurações primeiro. Calculadora, praticamente a mesma coisa, mas parece que o iPhone entrou na frente, né? Parece que o iPhone abriu na frente. Calculadora, a mesma coisa, pelo menos pareceu a mesma coisa. Abrindo a câmera, o iPhone abriu na frente. Loja de aplicativos, o Android abriu na frente agora. Call of Duty, o iPhone vai abrindo na frente, logo depois o Galaxy S22 Ultra. Vamos ver quem vai iniciar na frente. E o iPhone iniciou na frente. Agora apareceu aqui no Galaxy. Asphalt 9. O iPhone começou na frente de novo. Vamos ver, vamos ver. Quem vai abrir na frente, o Asphalt 9. Os dois abriram praticamente do mesmo jeito. Só apareceu um banner aqui no Galaxy S22 Ultra. Os dois abriram do mesmo jeito. Cross Road. O Galaxy começou na frente, mas o iPhone parece que passou a frente. Abriu primeiro, acho que um pouquinho na frente no Galaxy. A correção vai estar aí no vídeo, beleza, gente? Agora vamos fechar aqui a primeira parte com Malévola. No iPhone parece que está na frente. Primeiro no iPhone. Um pouquinho na frente o iPhone, pelo que parece, né? Agora com todos os aplicativos abertos, vamos em configurações novamente. Agora configurações. Mesma coisa. Calculadora. Vamos aqui agora. Mesma coisa. Câmera. O iPhone na frente de novo, pelo que parece. Loja de aplicativos. Mesma coisa. Os dois usando bem a memória RAM nesse caso, né? Call of Duty. O iPhone abriu na frente, pelo jeito. Abriu na frente realmente. Asphalt 9. Já estavam abertos os dois. Cross Road. Já estavam abertos os dois novamente. No Galaxy S22 Ultra aqui carregou só a contagem, mas já estava aberto. E para terminar aqui, Malévola. Vamos lá. Já estava aberto também os dois do mesmo jeito. Então, como você pode ver no comparativo direto de velocidade aqui, os dois são praticamente a mesma coisa. A única diferença aqui é que o Snapdragon 8 Gen 1, ele acaba esquentando um pouco. E o processador A15 da Apple, ele consegue manter por mais tempo, né? Manter a performance por mais tempo e ele acaba indo melhor nos benchmarks. Vou rodar o benchmark aqui nos dois. Vou deixar aqui rodando o benchmark nos dois e daqui a pouco a gente volta. Três dias depois. Detalhe aqui antes de terminar o benchmark, né? A única diferença no Galaxy é que ele está com um DP maior. Ele está com um DP em 600. Mas as animações estão a mesma coisa. Então, não faz diferença nenhuma. Os dois realmente são celulares muito poderosos, gente. Qualquer um dos dois que você comprar, você vai ficar satisfeito. Seis horas e meia depois. E como você pode ver, acabou aí o benchmark agora. Vai aparecer aí na tela para vocês os dois benchmarks. 1060, o single-core para o Galaxy S22 Ultra. Para o iPhone 13 Pro, o single-core foi 1729. O multi-core para o S22 Ultra, 3700. E para o iPhone 13 Pro, 4703. Como você pode ver aí, o processador do iPhone 13 Pro, ele é melhor. Ele consegue manter a refrigeração por mais tempo. E com isso, mais poder de processamento também. Mas qualquer um dos dois que você escolher, você vai escolher bem com certeza. O link dos dois está aqui na descrição, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também, se você quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho